Ai, 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 que fofoca Aconteceu o casamento da Maroca Ai, 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 que fofoca Aconteceu o casamento da Maroca A Sofia foi a madrinha que estava cumprimentando Dizendo cheia de chê O que é que você está deixando? Ai, 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 que fofoca Aconteceu o casamento da Maroca A Sofia foi a madrinha que estava cumprimentando Dizendo cheia de chê O que é que você está deixando? A Sofia foi a madrinha que estava cumprimentando Dizendo cheia de chê O que é que você está deixando? Ai, 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 que fofoca Aconteceu o casamento da Maroca Ai, 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 que fofoca Aconteceu o casamento da Maroca